Olá, amigos de Assis Chotobre, olha nós de novo aqui, novidades! Sabe essa situação que aconteceu hoje pela manhã, da divulgação da pesquisa, um eliminar do TRE sobre a liminar, ou seja, uma decisão temerária em cima de outra decisão antecipada? Acabou de sair a sentença da juíza, agora no final da tarde, impugnando, agora não é eliminar, porque só puderam divulgar de manhã aquela pesquisa, eu digo, com várias irregularidades, em razão de uma liminar sobre a liminar. Agora nós temos um mérito, ou seja, nós temos uma decisão final que analisou tudo da questão da impugnação, e a juíza manteve a impugnação, olha só, eu estou lendo aqui, e a multa é por 10 mil reais por dia de descumprimento, ou seja, se continuar publicando essa pesquisa agora, se continuar divulgando essa pesquisa agora, é 10 mil reais por dia de multa, tá entendido? Então olha que coisa séria, divulga-se uma pesquisa, em que pese eu entenda que a pesquisa é meio esquisita, 37% o que está na frente, 24% o que está em segundo colocado, e coloca 26% de indecisos, ou seja, se a pesquisa lá na frente, a urna, quando eu abrir, der um resultado totalmente diverso, vai dizer assim, olha, os indecisos todos penderam para tal...